Babi Cruz fala dos amigos que permaneceram após a AVC de Arlindo Cruz. Assista. Financeira. Outras ajudas de você estar no blackout, precisar de uma voz, de uma palavra, de um abraço, sabe? Tem, pô, pessoas... Sempre falo, cito, uma empadinha que uma comadra me elevou, chegou numa hora que aquela empadinha chegou bem demais, aquela empada me refez, aquela empada me deu, sabe? O prazer do paladar, e aquele prazer do paladar ali aguçou uma coisa para o estupido, de um motivo de você se sentir bem, de você ter um prazer, né? O prazer do paladar, o prazer dos sentidos da vida, são os prazeres ali. Força mais ali, né? Mas o que deixou de existir, a gente perdeu amigos que não eram amigos, então a gente não perdeu. Mas a gente ganhou amigos que não eram amigos. Eu tenho dois caras que eu nunca falei o nome deles em lugar nenhum, que é o adulto, que é um amigo que estudou, com o meu marido, nunca passou por na minha cabeça ter outro homem em minha vida. Entretanto, a partir do momento em que ficou claro de que nunca mais voltaríamos a ter nem sequer o mínimo de relação entre homem e mulher, isso passou a ser uma possibilidade, pensando no fato de ser uma mulher cheia de vida. Assim que o namoro se tornou público, o casal passou a ser alvo de ataques virtuais, e após bater se posicionar, seguidores notaram que André apagou absolutamente tudo do seu Instagram, incluindo a foto de perfil. Ele nunca tinha ido na minha casa, ele não me deixou nenhum minuto. O outro é o Benjamin, que foi apresentado a mim, a nós, através do André Diniz, meu compadre amado, maravilhoso, querido. O Benjamin nunca frequentou a minha casa, nunca foi no show do Arlindo, o senhor era fã do Arlindo, conversa só com o cara que não me deixou desamparada, de ligar. E aí, minha comanda, como é que você está, minha irmã? Uma palavra, um apoio, né? Isso que conta, né? Isso que conta, pessoas que deram apoio psicológico, sim. Pessoas que deram apoio de amizade, é aquilo que eu te falei, cada um dá o que tem, meu irmão. Então, se você tem afeto, se você tem amor, se você tem amizade, se você se coloca no lugar do outro, se você fala, pô, o cara está precisando de mim. Independente de uma história, de um laço de amizade pré-existente, isso é fato. Então, umas amizades nasceram, outras romperam o ciclo da vida. Sim.